Oi, Fumazada, tudo bom com vocês? Gente, se não tiver pão, há de ficar, querida. Porque hoje, hoje, meu amor, tô me sentindo o Bikman. Lembra do programa do Bikman que passava na cultura? Vocês assistiam? Eu adorava quando assistia o Bikman. Então eu vim aqui hoje pra nós fazer um vídeo de uma análise científica pro pobre. Nós vamos testar várias maneiras de deixar o gás na garrafa. Sabe quando você compra o refrigerante? Você não aguenta beber tudo. Você fala assim, eu vou beber no outro dia. A hora que você vai beber no outro dia, tá uma urina. Então isso, tá um chá pra dormir. Não há quem beba aquilo lá, na verdade, a gente bebe, porque a gente não pode perder, né, fubá? Mas eu vim aqui hoje pra nós testar alguns métodos que eu pesquisei na internet que prometem fazer o gás ficar dentro da garrafa. Então nós vamos testar pra nós saber qual que fica com mais gás. Pra nós não perder refrigerante mais, fubá, porque, olha, tá tudo caro. Ainda ganha o nosso dinheiro, compra o refrigerante, a hora que vai ver acabou o gás, tem que beber aquela xarope. E gastar é fácil, mas reganhar é difícil. Então, fubá, antes de começar a testar aqui, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Ninguém vem testar refrigerante com vocês, é só eu. Se inscreve, então, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai touchar mais vídeo no celular com vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos. Bom, primeiro, fubá, vou pegar aqui os refrigerantes, ó. Tá cheio de refrigerante até aqui. Cheio não, tem cinco. Era pra pegar Coca-Cola? Era pra pegar Coca-Cola. Só que se eu comprasse Coca-Cola ia acabar com tudo o meu dinheiro que eu tenho na minha vida. Era pra pegar de dois litros? Era pra pegar de dois litros. Só que se eu pegasse cinco desse aqui de dois litros, o dinheiro que eu ganho no vídeo não pago no... Não comprar no refrigerante, aí não adianta nada, né, fubá? Então, primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? Vamos abrir o refrigerante. Na verdade, não é Coca-Cola, como eu falei pra vocês. Peguei o refrigerante do mais rasgueira que tinha lá. Eu vou tirar aqui, ó, pela medida desse copo aqui. Vou tirar um pouco do refrigerante de cada um, pra nós já começar o nosso experimento. Então aqui, ó, vou colocar até aqui na marca. E vou beber, lógico, né, não vou pinchar pro gato. Ai, que delícia! Vamos beber esse aqui também, pra nós tirar o mesmo tanto. Não podia a Coca-Cola estar patrocinando agora esse vídeo? Ai, que gostoso! Ai, chegou a sair água dos meus olhos. O refrigerante bão é aquele que arranca a água dos olhos da gente, né? Ó, tem a mesma marca, pra lá e tirar tudo igual, pra depois não falar que um saiu mais do outro. Ai, que sabor! Gente, eu tô gravando esse vídeo à noite. Eu vou urinar na cama hoje. Vai dar vontade de ir no banheiro. Eu vou sonhar que tô indo no banheiro. Na hora que eu acordar, eu já passei café. Não podia estar bebendo tanto assim. Vou colocar aqui pra pegar a marca certinha. Ai, minha bexiga! Ai, parta mais um ali ainda, senhor. Eu vou morrer. Senhor glorioso! Peguei esse daqui, que é do preto, que é refrigerante de cola, porque diz que tem mais gás. Então dá pra nós fazer uma experiência melhor, né? Ai, será que eu aguento beber mais isso aqui, senhor? Vai dar barriga d'água de mim? Ai, deixa eu colocar as garrafas aqui. São os três peças que eu fiz, que é um balacho. Saúde! Força só essa. Ai, que agorfei! Ai, senhor! Tô injuriado, tô da refrigerante agora. Mas é agora que começa a nossa experiência, fubá, de verdade. Vamos começar por essa daqui, ó. Vou colocar aqui pra trás. Vocês me vendo certinho. Essa daqui vai ser a número um. Eu peguei o rótulo, virei do avesso. Vou tentar escrever aqui, ó. Essa aqui é a número um. Pergunta se escreve. Ah, uá! Não escreve. Enquanto vocês vão saber... E agora, senhor? Tem que escrever num papel e grudar ali. Eu tenho medo de vocês pensarem que eu fiz gambalacho. Vou grudar com durex, espera aí. Bom, esse daqui, fubá, vai ser o número um. O número um, fubá, nós vamos fechar a garrafa normal. Igual a gente faz na casa. Terminou de beber? Vamos fechar a garrafa. Bem fechadinho pro ar não escapar. Então essa é a número um. A dois nós vamos fazer diferente. Ó, pra não falar que eu tô roubando, fubá. Olha lá, o número dois. Eu vou apertar até não ter nem um pouco de ar mais. Toma cuidado pra você não pensar que você tá apertando o pescoço da sua inimiga e jogar todo o refrigerante pra fora. Então, ó, apertar e depois fechar a garrafa. Diz que é pra não sobrar ar. A garrafa vai ficar assim, ó, desse tipo. Na três, fubá, deixa eu colocar aqui o coisinho da número três, pra vocês verem, ó. A três nós vamos tampar a garrafa. E nós vamos virar ela de cabeça pra baixo, igual quando faz aquela simpatia pra Santo Antônio. Se você tiver um Santo Antônio na sua casa, você já vira o Santo Antônio junto aqui. Fala pra eles, se eu não casar, eu não vou desvirar nem o senhor nem a Coca-Cola. Vai ficar tudo de cabeça pra baixo. Já aproveita, já faça a sua simpatia pra você poder casar, que você tá muito sorteira demais. Quem é casada, faça pro amante. Mentira. A quatro nós não vamos fechar. Tá dizendo que lá na internet, que tem gente que não fecha e diz que não sai o gás. Então, vamos deixar aqui. Deve ser um gás muito educado, né? Que não precisa fechar, não escapa. Um gás que foi criado no colégio de freira. E o cinco, fubá. O cinco eu achei a mais gambiarra de tudo. O cinco eu não sei se é uma técnica pra não sair gás ou é uma simpatia. O cinco também nós não vamos fechar. O cinco nós vamos pegar uma cunhé, assim, de metal, tem que ser de metal. E vamos colocar aqui, porque ele diz que o metal não deixa o gás ir embora. Vocês acreditam nisso? Gente do céu. Eu não sei nem o que pensar do vídeo desse que eu tô fazendo pra vocês hoje. Bom, o que nós vamos fazer, então, fubá? Vou guardar tudo na geladeira aqui. E amanhã eu vou vir aqui pra nós tomar mais um golinho de novo. E nós vamos ver que situação que tá se gás. Ai, Senhor Jesus, o meu aconhé não cabe aqui. E agora? Ai, lá no fundo cabe. Agora eu vou esperar até amanhã, fubá. Pra nós ver que situação que tá se gás. Espere aí. Bom, vamos aqui pro nosso segundo dia de experimento, fubá. Cês vejam que até o cenário já melhorou. Aproveitei que eu tava gravando outro vídeo e falei assim, ah, vamos pôr aqui mesmo pra gravar. Vamos ver o primeiro? Cadê minha ficha aqui? Pera aí. O primeiro nós só fechemos. É esse daqui, né? A gente simplesmente fechou ele do jeito que a gente faz na casa normalmente. Eu vou pegar agora, eu vou experimentar pra ver qual que tem mais ou menos gás pra nós, né? Pra nós saber, fubá. Isso aqui é o número um, como cês podem ver. Escuta o barulho. Tem aí no assoprar, né? Parece a mesma coisa quando você mexe com o gato. Você mexeu com o gato, o gato olha que você ele assopra, faz... Só que o gato não gospe. Vamos ver o número um. Como que tá aqui de gás? Ah, tem um pouco de gás ainda, fubá. Se esse que tava fechado tá com um pouco de gás, imagina os outros. O 2, o que que era o 2? O 2 nós apertemos pra sair tudo, como que fala? O ar, né? Mas tem gente que juntou um pouquinho aqui. Vamos ver o 2 aqui, como que tá de assoprado. Não assoprou, fubá. Mas vamos ver a questão do gás, né? A questão é o gás. Colocar aqui. Vamos beber pra lá e ver. Parece que esse tá com mais gás que o outro. Eu não tenho certeza. Ai, gente do céu. Pera aí. Hum, esse tá com um pouquinho de gás, sim. Eu tô achando que tem mais que o outro, mas não tenho certeza. Vamos continuar a nossa empreitada. Nem que eu pegue uma barriga d'água. Ah, o 3 é o de cabeça pra baixo aqui, ô, do Santo Antônio. Uma hora dessa, se tivesse dado certo a simpatia, já tinha um homem batendo na porta da minha casa ali. Não precisava nem ter dente, gente. É mais fácil colocar dente numa boca que amor no coração da pessoa. Vamos abrir o 3 aqui. Olha, esse foi o que mais assoprou até agora. Vou colocar aqui, um tantinho quanto os outros. Deixa eu ver. Esse parece que não tem muito gás, não. Vou ser sincero com vocês. Mas o menino, fubá, o 4 é o que tava aberto, né? Ai, meu Deus. Eu não tô aguentando a MB, eu tô até rotando já. Vou colocar aqui, fubá. Será, gente do céu? Espera aí. E não é que parece que tem um pouco de gás? Eu já não tô entendendo mais nada, querido. Eu vou ficar louco, eu vou morrer aqui. E agora o 5 é a gambiarra da cunhé, né? Isso aqui é uma simpatia, querido. Vamos ver. Diz que a cunhé impede de sair o negócio? Vamos ver aqui. Será, fubá? Será que lavaram o cabo dessa cunhé? Produção, pelo amor de Deus. Se eu pegar uma doença na minha boca pra casa dos 6, Eu faço aí, zingulir essas 5 garrafas de copo e essa caneca aqui ainda. Bando de reganhado. Só fica aí criando bunda. Ah, mas é o que pego uma impinge na língua. Assombração da meia-noite. Bom, voltando aqui, fubá. Ai, eu tô com medo, eu vou morrer. Vou experimentar. Nossa, esse já tá um miso. Por Deus do céu. Ai, esse não tem um pico de gás, fubá. Ai, deve ser o cabo da cunhé que estragou tudo. Esse nós já vamos tirar da nossa empreitada, porque não prestou, fubá. Por Deus do céu. Esse daqui tá um miso de égua. Não prestou, não. Vai ser o primeiro eliminado da noite, né? Não prestou, fubá. O número 5. Os outros agora, vamos fechar tudo de novo. Um nós vamos fechar. O dois nós vamos apertar até sair tudo o ar. E vamos fechar bem fechadinho também. O três, que é a garrafa do Santo Antônio aqui, né? Vamos virar de cabeça pra baixo. Vira aqui de novo. Toma, se tiver com o santo, toma o santo junto. E o quatro é aberto, é assim. Bom, vamos pra geladeira agora. E amanhã na esvorta, pra nós experimentar, nós temos que saber qual que é o que funciona mais aqui, pra nós não perder mais o gás da nossa vida. Até amanhã, fubá. E lá vamos nós, né, gente? Provar os refrigerantes. Então tudo aqui, ó. Ai, tô pegando em toso já. Não aguento pra beber refrigerante? Ainda mais desse jeito, que é meio sem gás. O primeiro é o fechado. Esse daqui, né? O que a gente bebe normalmente. Vamos dar uma experimentada. É bom você fazer um vídeo desse aqui, que se você tiver com pedra no ringue, pergoso ela escapar. Tanto bebei meu refrigerante. Vamos ver. Ai, até que tem mais o meninho, fubá. Refrigerante bom é o de Guaraná, né? Que ele pode ficar 17 dias na geladeira. Ele pode ficar totalmente sem gás. Você consegue beber. Agora, esse daqui de Coca-Cola. Parece que o copo tá com cheiro de ovo, credo. Dá uma lavada aqui. Agora é o dois, que é o amassado, né? Vamos ver se vai fazer o barulho do gás. Xé? Mas nem tchum, Cris, né? Mas vamos ver. O importante é ter gás, né? Fazer barulho de gás. Parece que tá mais o meninho também. Gente, eu não vou saber decidir. Eu tô até vendo já. Eu não sei qual que tem mais gás, esses dois. Qual que tem mais não, qual que tem menos, né? Esse tá mais o meninho, fubá. O três é o de cabeça pra baixo. Uma hora dessa, o Santo Antônio já deve ter arrumado um namorado pra nós, né, gente? Vamos ver aqui. Abrir. Olha, esse que faz mais barulho de... De assoprar. Peraí. Parece que esse tá com mais gás hoje. Gente, eu não tô sabendo. E agora, esse aqui, o quatro, que é o que a garrafa tava aberta, né? Nossa, só de colocar ali, parece que tá um mijo. Vamos ver. Ai, esse aqui já não tem mais nada, fubá. Ai! Tá um chá. Esse vai ser o eliminado de hoje, o número quatro, que é o da garrafa Berg. Que já vai pro ralo. Mentira, eu vou jogar no vaso, que é pra ajudar a limpar o vaso, que diz que Coca-Cola limpa, né? Bom, vamos arrumar aqui, então. Esse aqui é o que vai ficar fechado. Esse aqui vai tirar tudo o gás. Tirar tudo o gás, não. Tirar tudo o ar. E aqui, o do Santo Antônio, vamos fechar. Bem fechadinho. E virar de ponta cabeça. E vamos voltar pra geladeira, fubá. Amanhã, nós decidimos qual que é qual aqui, qual que venceu essa empreitada. Espere. Bom, chegamos aqui no último dia do nosso teste, né, gente? Porque refrigerante não fica tanto tempo na geladeira antes também. Vamos ver qual que tá com mais gás. Gente, eu não aguento mesmo esse refrigerante. Ainda mais que tá meio choco já. Vamos ver aqui. Cadê uma ficha, um papel pra saber o que é o que aqui? Aqui. O número um é o fechado. Vamos experimentar. Cadê o copo? Aí, o que vocês saem a fazer? É experimentar refrigerante vencido até. Vou colocar um pouco aqui. Agora, eu tenho que saber qual que tem mais gás. Vamos ver. Esse fechado aqui, ó, tem um pouquinho de gás, número um. Tá choco? Tá. Então, água de batata. Vamos ver agora o número dois, que é o amassado, né? Vamos ver, gente do céu. Tomar que tem alguma coisa. Vai ser agora, nós vamos saber. Espera aí. Já tô com o paladar apurado. Tô me sentindo um cachorro perdigueiro. Parece que esse aqui tem mais gás que esse. Será, gente do céu? Não é possível. Espera aí. O dois parece que tem mais gás. Só pegar um pouquinho do um, só pra ter certeza aqui. Hum. O dois tem mais gás. Então, um, que é a gente fechar a garrafa naturalmente, do jeito que a gente vai na casa, já perdeu. Agora, tá entre o amassado e tá esse aqui, ó. De Santo Antônio aqui, ó. Uma hora dessa já casou, o refrigerante já venceu. E o que você bebeu já foi pro buço, né? Testar, Fubá. Ó, esse. Esse é o único que tá assoprando ainda. Vamos ver, Fubá. Qual que tem mais gás aqui? Ai, meu Deus. Esse é agora. Parece que tá bem uma água de batata também. Um miso. Não tem muito gás, não. Vamos ver o dois de novo. Gente, vocês acreditam que o que tem mais gás é o número dois? Olha. Descobrimos aqui na internet, na vida velha. Amassar a garrafa, Fubá. É o que deixa, assim. Vou falar pra vocês que tem o gás, igual o gás do primeiro dia. Mas é o que mais sobrou gás aqui. Gente do céu. O que que nós acabamos de descobrir? Eu falo que pobre se vira. Esse daqui, ó. Tá um mis de égua. E esse aqui tá uma água de enxurrada. Agora, esse do amassado até que tem um pouquinho, Fubá. Vou beber esse refrigerante aqui um pouco. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. O que venceu é o número dois. Vocês deixam o like. Que eu comprei cinco garrafas da refrigerante. Pra enfiar no nariz pra você fazer vídeo pra vocês. Então vocês me estivem, Fubá do Céu. Se não façam, é isso comigo. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Chame a sua vizinha. Fala assim, larga a mão de gastar refrigerante. Vai lá ver como que conserva o gás. Faça se inscrever, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do Céu. Nem que você tenha uma garrafa de refrigerante. Que faz 30 dias que tá só na gaveta ali da geladeira já. Tchau. Até o próximo vídeo.